fala galera beleza seja bem vindo a mais um vídeo do canal pessoal de mais nada não esqueça de deixar seu like e se inscreva se você ainda não for inscrito tem pessoal no vídeo de hoje estou trazendo aqui é um airdrop que pagou né galera o da o eth diamond né foi um vídeo que eu fiz o outro canal que eu tenho aí guarda o peiros br vou deixar o link na descrição em caso você não seja inscrito né tá meio parado o canal mas vou ver se eu faço mais alguns vídeos para ele então pessoal é esse esse tô que parece que ele vai ser a exchange né dele vai ter um exchange própria né td exchange exchange está ativo em junho de 2020 né e nesse vídeo também vou explicar para vocês como é que faz para sacar um token da plataforma buzin né pessoal essa plataforma aqui também vou deixar o link aí caso você não faça parte dela ela é muito interessante né pessoal que você tem vários airdrops aqui em forma de tarefas que você pode fazer e você também vai ganhando pontos aqui aqui ó e depois você pode trocar esses pontos é pelo token da plataforma entendeu e mas vamos lá o vídeo não é sobre isso não é como você receber os tokens é os tokens dos airdrops são feitos aqui na buzin né pessoal por exemplo vou dar um exemplo aqui eu fiz o airdrop depois da do eth diamond né galera aqui aí eu recebi no no bot né da 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 buzin né onde se faz a onde tem vários airdrops são listados eu recebi a mensagem para eu fazer o que o pagamento já estava disponível né aí como é que você vai fazer o pagamento é vou deixar ressalva aqui na galera nem todos os tokens são dessa forma entendeu alguns são os e outros são é só pelo simples fato de você dar a sua carteira rc20 já vai direto por exemplo como tem um toque que eu fiz há pouco tempo também deixa eu ver aqui o é o começar de pagamento aqui também a o peste pei eu eles pediram mesmo sistema entrei lá no telegram da da buzin tinha não tem uma mensagem lá para fazer o pagamento só que ele só pediu uma carteira rc20 aí eu mandei eles vão fazer o pagamento né mas o da eth diamond é nesse sistema aqui eu vou explicar para vocês né você vai receber uma mensagem aqui no bot né pedindo pagamento ou mesmo lá no site da buzin né mas geralmente a gente vê por aqui né porque tá sempre fazendo a drop entrando em bot do telegram aí você acaba vendo por aqui aí ele mandou a mensagem você vai clicar nesse botão aqui né pessoal vai vir uma mensagem é o seguinte eu tirei um print porque a página não aparece mais só aparece quando tem tokens disponíveis para você fazer o saque né vai vir uma mensagem galera pedindo a buzin faz isso ela pede ela ela não ela não faz o pagamento da taxa de envio dos tokens para você porque tem a taxa no tal do gás né galera para você enviar tokens rc20 ela pede para você depositar uma quantia né no caso aqui da eth diamond ela pediu 0,001 0,001 é eth isso aqui equivalente tá uns 19 centavos de dólar né galera e a mas eu não tenho esse dinheiro para botar porque você tem que depositar né pessoal para você poder sacar todos os tokens de suas carteiras rc20 você tem que usar o ethereum como gás né o chamado gás nada mais é que o ethereum é aconselho vocês aí fazer falsos né galera faz uns falsos de ethereum e manda para carteira para sua carteira rc20 é o que eu faço entendeu sempre fazendo uns falsos de ethereum e manda para lá porque as taxas são bem bem irrisórias bem baixinhas esse coisa centavos dois centavos entendeu cinco centavos nesse caso aqui como são 360 tokens quanto maior quantidade de token mais gás que você vai pagar né são 19 centavos de gás que eu vou pagar que eu paguei né aí eles enviam eles falam da sua carteira eles dizem que tem que ser pela pela carteira que você fez o airdrop para receber né no caso com essa aqui eu fico na minha carteira lá na metamask e eles te dão o endereço de de depósito o endereço deles né para você mandar os 0,001 ethereum aqui para esse endereço deles aqui né aí assim que você que você manda ele demora um tempinho geralmente 48 horas para verificar aí depois eles fazem o pagamento mostrar para vocês aqui ó recebi na minha carteira 360 ethereum é da buzen né pessoal então explicando para vocês como é que essa forma de pagamento da buzen você tem que fazer um depósito lado pelo menos da taxa né ele dizem que faz isso também para evitar bote né muitas pessoas que fazem bote faz airdrop também utilizando de vantagens devidas né de de artifícios para receber para criar mais usuários né aí essas pessoas que criam muitos usuários tiveram que pagar muitas quantias elas dizem e acabam desistindo né eu até acho isso legal uma uma estratégia muito legal da buzen é uma plataforma confiável você pode depositar essa quantia que eles não vão ficar com seu dinheiro né a plataforma confiável aí de de airdrops eu vou deixar o link na descrição outra drop então outra drop eu trazendo para vocês é que também tá rolando na plataforma da buzen galera é do deixa eu ver tá bem no final aqui da aqui no de né galera que no de coin aqui é interessante dessa moeda são 145 toques né pessoal ela tá listada na em uma exchange bem pequena mas ela tá com outras aí que tá para ser listada na 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 crex 24 né já que são de uma exchange melhor tá nessa exchange aqui em outras exchanges aqui ó também na na fiber né tá só na fiber tá contato tá para ser listada na 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 crax né a melhorzinha daqui é mais conhecida como é que você vai participar de ser drop vou deixar o link na descrição você vai entrar um link do 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 telegram você vai vir parar na 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 página de recomenda da buzen né de recompensa da buzen no telegram aí você vai clicar no botão e vai começar a fazer o o airdrop da keynote né é a que eu ia dizer para vocês bem interessante que eu achei essa moeda galera que ela tem steak entendeu quando você ela vai pedir no meio do airdrop para pedir para você baixar aqui eu vou mostrar vocês aqui ó ó você vai fazer essas tarefas aqui ó referir amigos você vai ganhar 30 tokens se inscrever no grupo do telegram se inscrever no canal do no canal do telegram né é fornecer e-mail seguir twitter papá subscrever aí vão pedir para você instalar a carteira deles né você vai clicar aqui vai aparecer o site você vai vir para o site da keynote né aí tem vários vários plataformas que você pode baixar a carteira da keynote que é no windows no linux é android e no no ios né é só isso galera aí você vai fazer pronto não tem mistério certo não bem fácil de fazer bem rápido na plataforma da buzen e como expliquei para vocês talvez o pagamento o pagamento seja feito dessa forma né você tendo que fornecer taxas a taxa pelo menos para o saque né como eu expliquei para vocês então é isso aí galera trazendo essa dica aqui de como você faz seu o saque dos seus tokens que são e que usar drops né os seus tokens que são feitos pela plataforma da buzen então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa seu like se não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu